E aí, melhores, tudo beleza com vocês? Eu sou o Edu e seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal CEDU. Sim, você sempre pronunciou errado, mas beleza, né? Isso já é problema seu. Hoje a gente vai elevar os nossos cosmos até o sétimo sentido para abrir essa caixinha aqui. Não diga. Na verdade, isso é o que vamos ver. Sim, o Máscara da Morte. Cavaleiro de Ouro de Câncer, beleza? Essa daqui é a versão que ele está com a Sapuris, tá? A gente vai abrir ele aí e montar. Então, você está preparado? Vamos lá comigo. CERCEIRA! 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 DESGRAÇADO! Então, tá aqui, galera. Essa daqui é a caixa. Como vocês podem ver aqui, bem ilustrativa. Muito da hora. Máscara da Morte de Câncer. Ainda tem essa parte aqui, ó, da lateral, que eu achei bem louca. Essa é a parte traseira da caixa, ok? Essa daqui é a outra lateral, onde mostra a armadura. E aqui é a parte da frente. Beleza? Vamos abrir ela aqui para ver o conteúdo. Tá, essa daqui é a parte de baixo. E aqui é a parte de cima. Vamos abrir ela aqui. Por baixo, onde eu já vi aberto. Deixar aqui atrás. Bom, e primeiramente a gente já pode observar aqui o manual. O manual de como você montar. Esse cavaleiro, ele é fácil de ser montado. Nem precisa do manual, tá? Tá aqui, ó. Ok? E vamos lá. A gente, quando abre, tem essa visão aqui, ó. Ele possui três camadas de armaduras aqui, ó. Três blisters, né? Aqui o primeiro blister, a gente já pode ver o cavaleiro, já com as ombreiras. E as demais partes da armadura. Aqui seria algumas partes já da... Só da armadura, tá? Caso você queira montar somente a armadura. E aqui a gente vê aqui alguns pares de mãos. Algum... Algumas... Faces, né? O cabelo dele, e etc. Beleza? Então, vamos pra montagem aí do personagem. Esse daqui é ele, tá, gente? A gente pode ver aí que é bem fiel ao desenho mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então olha aí o bichinho já tomando forma. É uma peça que eu posso dizer que ele não solta, ele não fica as pernas e as peças soltando. Gostei bastante desse cavaleiro e vamos terminar ele aqui. Bom galera, então esse daqui é ele montado, tá? Eu por enquanto deixei ele sem a máscara. A máscara eu vou colocar ela daqui a pouco para vocês verem como que fica. Ela vai aqui, ó. A gente precisa arrancar essa franjazinha dele aqui, ó, para poder colocar a máscara. E eu deixei ele com essas duas mãos aqui, ó. Que é simulando o golpe onde ele solta as ondas do inferno. Beleza? Então vou mostrar para vocês aqui no detalhe. É uma bela figura. Ele é todo articulado, tá? Gostei bastante. A gente pode movimentar tudo nele aqui, fazer inúmeras posições. Muito bem feito, bem fiel ao desenho. Curti pra caramba esse máscara da morte aqui. Então agora eu vou colocar aqui o elmo dele, né? Eu não consigo chamar desse nome. Para mim ele sempre vai ser capacete. Arrancar aqui a cabeça dele aqui, ó, para ele ficar calvo. Olha ele calvo aí. Aí a gente coloca esse outro cabelo aqui dele, ó. Tem um furinho ali que serve para encaixar o capacete. Olha lá, que bacana, ó. Olha aqui, ó, já encaixou. Ih, caramba, cadê o capacete? Ah, achei. Aí aqui a gente encaixa. Muito cuidado, né? Sempre que vocês forem montar aí os seus cavaleiros, monta que nem eu, assim, em cima de uma cama. Porque as peças costumam cair, né? E acaba danificando. Acaba arranhando. E deixando detalhes na sua figura de ação. Beleza? Então, galera, esse daí foi o vídeo do meu Máscara da Morte de Câncer. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê nos próximos episódios aí. Falou, galera! Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.